Nós não vivemos contentes, nós não temos contentamento em nossas vidas, nós não sabemos viver situações diversas, seja de necessidade, de abundância, porque nós não percebemos em quem nós somos fortalecidos, porque nós não percebemos que a nossa força vem do Senhor. E por isso a nossa inconstância. Às vezes estamos alegres, às vezes estamos tristes, às vezes estamos murmurando, às vezes estamos agradecendo. Não há constância da denúncia da nossa fé no Senhor todos os dias da nossa vida. Somos volúveis por não nos apercebermos fortalecidos no Senhor. Estarmos edificados no Senhor. Estarmos, meus irmãos, alicerçados na fé em Cristo Jesus. Temos essa real inconstância em nossas vidas pelo simples fato de nós não sabermos que realmente somos no Senhor. que Deus, em Cristo, nos ajude a realmente viver o Evangelho, a realmente saber que nós somos em Cristo. E o apóstolo diz no versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo tudo aquilo que vocês precisam. Percebam o entendimento do apóstolo Paulo. Jesus é quem suprir em Cristo Jesus é quem suprir as necessidades. E se o Senhor prometeu de estar conosco todos os dias da nossa vida, nós seremos sempre supridos pelo nosso Senhor. Nos falta, meus queridos, meus queridos internautas, meus queridos irmãos, é fé. O que nos falta é crer nas promessas do nosso Senhor, na palavra do nosso Senhor. O que nos falta é colocar em prática os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, em Cristo, nos abençoe, nos leva ao entendimento de que somos fortalecidos no Senhor. E assim nós aprenderemos o segredo de nós vivermos contentes em toda e qualquer situação. Amém.